A CIDADE NO BRASIL 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 Comecei por fazer a minha primeira maratona aqui no Jurejo. Fiz primeiro, na altura, a primeira prova foram 6 km, depois, no ano a seguir, fiz os 21, e no terceiro ano fiz a maratona. Primeiro ano fiz 14, este ano vou arriscar nos 32. É uma maneira também da gente reunir a equipa e estarmos também a confortinizar. A minha expectativa é fazer uma boa prova, com umas grandes paisagens, que só o Jurejo nos consegue transmitir, e espero que haja pouquinhas subidas. e terras vezes, mas nunca venido até Algueret. Tenia ganas de hace anos, e nada, o único, acabar a carreira tranquilamente, e ir disfrutando do recorrido. Acho que bom, sofremos muito. Sim, claro! Vamos terminar! Vai valer a pena, vai ser bonito! Vai valer a pena! Vai ser bonito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acosta aqui, o Almeida das quilómetros, Júlia da XIX e Margarida. Por escorrer aqui no Parque Nacional de Peneda-Jareza é absolutamente fantástico. As imagens falam por si. A prova está muito bem organizada, apesar do desnível, uma prova dura. Mas acho que só pela beleza, só pelo sítio, vale a pena. Para terminar aqui, a prova dos 14 quilómetros, Paulo Pereira, já está a vitória, a área, linda, camada dos 14 quilómetros. É a minha primeira maratona e logo aqui no Chilejo, foi um desafio muito grande. Realmente sabia que havia feito uma bela partida e sabia que ela também ganha. Até meia maratona ela estava à minha frente, mas depois lá está. Tentei tentar correr o máximo possível e sem dúvida que é muito difícil. Esta é a minha prova, é onde eu estou feliz, é no Jurejo.